Você ouviu? Não! Olha lá a correr perto de Santo António. Parece um Santo António a correr. Oh pá... Ah pá... Ah pá... Fale com ele. Quer ajuda, quer ajuda, quer ajuda... Não, não quero aj... Quer que você vá falar com o senhor marido. Será que ele tem aqui um casco para mim a poder... Aquilo era um bebê a chorar? Que barulho foi este? Todo perpetuado... Ah chuchu, estás para aqui com a chela aranja? Tiz chuchu... Ah, o que é que se passou? Onde é que ela disse que estava? Chuchu, esforado, venham cá com a chela aranja. Aquilo é mecânica? Então pera aí, vamos fazer o seguinte. Isto é só perseguições à polícia, já vi. Só perseguições. Então pera aí, vamos à L.I.S. Calma. Pronto, está feito. Vamos embora. Estamos embora. Estamos embora. Na casa onde se fazem os planos, olha aqui em baixo. Ah, mas isso é a casa dos planos. Ah, mas está aqui, vamos para a nossa casa até já. Será. O que é que foi, Bia? O que é que se passa? Só podia. Vamos lá os parabéns ao amigo meu, Hernandes. Para eu tirar a clipe. Parabéns, Hernandes. Um grande abraço, meu irmão. Grande abraço, Hernandes. Espera aí, até vou dizer aqui fora que é para a música do copyright não lixar. Parabéns, Hernandes. Um grande abraço, mano. Parabéns, bro. Um grande abraço. Espero que tenham um dia muito bom de anos. Não estou a trocar nada por nada. Isto aqui, eu sou livre de jogar onde eu quiser. Não tenho nenhum contrato aqui no... No Fordowin. Não posso jogar... Estamos aqui para roubarmos o cartão aos nossos pais. Oh, bem. Olha-me isto Santo António. O Garrido não te aceita? Não, acho que foda-se. Não tenho telemóvel, mano. Maior erro dos servidores de Portugal. Como é que tu não começas com telemóvel, mano? Foda-se, fica aqui escrito quando eu abri o servidor. Um gajo vai começar com telemóvel, mano. Não me fodam. Estou não. Estou ao fitness. Estou pronto. Tenho o personal trainer. Isso não me interessa muito. O speedy. É o speedy? Não, mas... Olha essa roupa, é bem feia. Exato. Não saís da personagem, caralho. Não podes sair da personagem. Ah, desculpa. É foda-se para mim fazer a roupa, caralho. É foda-se para mim fazer a roupa, caralho. Aguenta-te a cena, pá! Eu quase vou tentar aguentar. Eu quase saí fora de roupa, caralho. Para lhe dizer que sou eu, tu não é, né? Aqui na bolsinha de Sheila, xixi. Dona Sheila, nós estamos com muita pressa. O meu top 5 de roleplayers portugas. Amada G. É o GOAT. Para mim o meu roleplayers favorito é o Amada G. A Amada G para mim é o GOAT. E depois sou capaz de gostar de... Para mim o Vsuki. O Vsuki é diferente. Vsuki é patrão. Amada G para mim é o GOAT do roleplayers. Do meu roleplay, pelo menos. Ahn... Bom. Estas são as pessoas que vão ao salto. Fora só King, caralho! Patrão! Estas a passar o quê? Isto é irmão do Canela. Narciso, imagina, chamaste-te Narciso. E esta aqui. Vira. Se eu for uma pessoa sedentária, eu não sou uma pessoa atleta, pá, não? Ah, pois, logicamente. Então se eu estiver com um pé de atleta, é pé de atleta ou é pé de sedentário? É pé de atleta sedentário. Ou é uma cuja ou é outra. Não, não, posso ser um atleta sedentário. Ou seja, um ex-atleta. Não, um atleta sedentário é impossível. Mas eu não sou nem ex-atleta nem sedentário. O meu já me joem em todos os meus casacos, é sério? Não, mas atleta nem é sedentário. Então és uma pessoa só. Mano, a minha só faz merda. Ela é uma criança. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.